Música Letra portuguesa Educação especial Eu vou cursar agora pedagogia Física Eu faço desenho industrial, programação visual Eu fazia engenharia acústica Troquei para teatro e ciência turma Fazia comunicação, publicidade Engenharia florestal Eu faço engenharia mecânica Estou cursando no terceiro semestre No quinto semestre Eu estou no quarto Estou no final, são dez semestres Estou no sexto semestre agora Estou no sétimo, terminando já Primeiro Música Música